Música Seja bem-vindo, estamos começando mais uma entrevista coletiva de antemão, grato pela sua audiência. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa a todos, todos os que estão na área produtiva, né? Nós vamos falar de impostos, vamos falar de prescrição de impostos, vamos falar também dessa nova lei, né? Na 631, na reforma tributária, que foi proposta pelo governador Mauro Mendes. A gente vai explicar um pouquinho para que você consiga entender melhor. E para tratar desse assunto, nós estamos recebendo aqui a advogada e consultora tributária, Juliana Bueno. Bem-vindo, doutora, grato pela presença. Eu que agradeço estar aqui podendo contribuir um pouco com as informações desse sistema tão polêmico, ainda mais que vai iniciar agora, nesse ano de 2020, com a Lei Complementar 631. Sim, nos acompanha também na entrevista a jornalista Francisco Espínua. Bem-vindo, Francisco. Obrigado, Cláudio. Obrigado a você que nos acompanha. Cláudio, eu gosto de abrir os programas falando que a gente é emissora pública e que a gente tem como DNA da nossa missão aqui, de formação da emissora pública, tratar de temas de interesse público. Quase tudo que a gente faz aqui nos programas é tratar de temas de interesse público. Mas tratar de imposto é mais do que interesse público. porque o Estado existe para cumprir algumas funções. Para cumprir algumas funções, ele arrecada um pouco de todo mundo. É básico, né, Francisco? Realmente, o problema é o seguinte, quando a gente fala de imposto, a gente arrepia. Ninguém quer pagar imposto. Apesar de que o imposto é o que gera o serviço público, o que permite com que o Estado preste o seu serviço. O problema é que o cidadão hoje, ele não acredita que o Estado empregue bem o seu dinheiro. E quando se ouve falar em reforma tributária, em alteração no imposto ou na lei dos impostos, a primeira coisa que vem à cabeça é o que está ruim vai piorar. Então, essa sensação de que pode ficar pior é que a gente quer estudar aqui com a doutora Juliana justamente para a gente entender o que está acontecendo, quais são as propostas de lei. E aí a gente vai começar com essa questão da prescrição dos impostos, que é um projeto de lei do deputado Wilson Santos, 1142 de 2019. Lembrando que você pode acompanhar esse projeto, né? É só entrar lá no site da Assembleia, al.mt.gov.br, entrar em busca projetos de lei. Põe lá, 1142 de 2019, se cadastra. Você recebe no seu e-mail toda a movimentação que o projeto de lei tiver dentro da casa. Isso é uma maneira de acompanhar, de exercer a sua cidadania. Doutora, assim, a princípio, né? O que trata o 1142? Qual é a proposta que o deputado traz? Por que foi necessária, assim, realmente essa proposta? Bom, esse projeto de lei, ele visa alterar o artigo 68a, que ele tem o artigo 68a, que estipula um prazo para o fisco estar analisando os processos, né? Porque a gente fica muito à mercê de quando eles querem analisar, de quando eles querem emitir uma decisão, né? É um modelo também que já é aplicado em âmbito federal. Nós temos a Constituição Federal que estipula que a administração, ela tem um prazo razoável para estar analisando. Só que esse prazo razoável, ele se torna subjetivo, né? Então, tem já uma aplicação em âmbito federal que estipula o prazo de 360 dias para estar analisando, propondo uma resposta neste prazo. Então, queremos seguir este modelo para aplicar no estado de Mato Grosso, porém com um prazo um pouco maior, que seria de dois anos. O projeto de lei do deputado do Sul Santos prevê o arquivamento do processo, caso não tenha resposta, em dois anos. Ou seja, o estado teria dois anos para resolver a questão tributária. Mas a senhora fala que há que se ter um cuidado com essa palavra, por exemplo, ah, vou arquivar o processo. Eu queria que a senhora explicasse por quê, o que significaria isso exatamente e a sugestão para aperfeiçoamento. Esse projeto, ele acho que poderia estar passando por uma emenda para deixar essa redação mais clara. Porque quando a gente fala, ah, o processo vai ser arquivado. O que pode ser arquivado pode ser reaberto. Então, ali a gente não morreu a situação. Então, pode estar arquivado e depois de um tempo reabrir. Já na lei federal, ela já estipula que a decisão vai ser proferida nos 360 dias. Então, não tem essa questão do arquivamento. Que não deixa claro a questão da obrigação de resolver a situação. Ou seja, não está prescrito, está arquivado. E aí o arquivamento pode ser desarquivado. Exatamente. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho exatamente sobre essa questão da prescrição do ponto de vista da ordem tributária colocada. Porque as pessoas realmente ficam com bastante dúvida nesse aspecto. Teoricamente, a gente entende como prescrição de um crime ou de um direito que você tem para ter, para cobrar, para reivindicar, etc. E tem um prazo para isso. Como é que funciona isso? Isso. Ela vale para os dois lados também. Ao mesmo tempo que você tem cinco anos para estar requerendo algum benefício ou extinguindo alguma penalidade, você também tem só os cinco anos para estar exigindo algum crédito. Então, ela tem essas duas vias. Nós temos no direito tributário tanto a questão da decadência, que é o prazo para o fisco lançar aquele crédito. E nós temos a prescrição, que é o prazo para estar executando. E dentro da prescrição também, nós temos a figura da prescrição intercorrente. Um processo, ele não pode ficar mais que cinco anos parado. Só que essa figura, ela é aceita no âmbito do judiciário. A administração, PGFN, Procuradoria do Estado, ela não aceita. Porque ela fala que isso está previsto na lei de execução fiscal e essa lei é para o judiciário. e não está no CTN, que eles aplicam o CTN. CTN é o Código Tributário Nacional. Isso. Então, eles se desreguardam nessa questão de que a aplicação da prescrição intercorrente não acontece no âmbito administrativo. E qual que é o prazo para a prescrição? Cinco anos também. Também cinco anos. Cinco anos. Para o governo cobrar um imposto que ele acha que é devido. E tanto do contribuinte requerer algum crédito que ele também acha que é devido. Agora, a senhora escreveu um artigo recente onde eu, lendo, eu fiquei com a sensação de que me parece que há correntes que acreditam na questão que não prescreve o imposto e há uma corrente que acredita que prescreve. É isso mesmo? É, é isso. É na questão do âmbito administrativo, né? Tanto que a PGFN e a PGE, elas utilizam que não existe essa modalidade da prescrição intercorrente dentro dos processos administrativos. E judicialmente já é consagrado. Só que a própria STJ já manifestou dizendo que isso também é devido nos processos administrativos. É porque eu já ouvi várias vezes, não foi uma vez só, é que imposto não caduca. Tipo assim, imposto não prescreve. Quer dizer, não é bem assim, então. Não, não, não. É porque assim, para você caducar, você tem que se manifestar, né? O fisco de ofício não faz. Então, às vezes, eles estão cientes, o pessoal, por exemplo, da Cefaz, passa um crédito para a Procuradoria do Estado, sabendo que já estava prescrito e, mesmo assim, eles mandam para a PGE para inscrever em dívida ativa. Então, de ofício, isso não acontece. Ou seja, o cliente pode ser surpreendido com a cobrança do IPVA de 2012. Com certeza. Né? Tá lá? Não, meu nome tá sujo porque eu tô devendo IPVA de 2012. Peraí. Muito corriqueiro. Muito. Aí, o contribuinte tem que ir lá e dizer, olha, tá aqui 2012, não me lembro onde tá o comprovante, mas eu paguei, você não me cobrou, o problema é seu. Exatamente. Resumindo, o problema é seu, não vai me cobrar mais, não pode me cobrar. Mas exige uma ação do contribuinte. Do contribuinte, sim. No âmbito administrativo ou judicial? Pode ser. Pode tentar, primeiramente, administrativamente e depois, caso não consiga, judicialmente. Entendi. E como que o contribuinte pode se defender efetivamente? Exatamente. Quer dizer, no caso de um cidadão comum, ainda é fácil. É um IPVA, é uma coisa simples. Mas e quando é, por exemplo, um volume de CMS, que é cobrado reiteradamente, todo mês, né? Quer dizer, o Estado tinha o garantido, agora já não tem mais. E começa a complicar um pouquinho, né? É, aí já é questão da lei complementar 631. Sim, podemos falar dela. O Estado, o que acontecia, né? Antigamente, pra você ter um benefício aprovado, você tinha que passar pelo CONFAS e ter a aprovação unânime. E aí veio a lei complementar. Então, era muito difícil de você ter um benefício aprovado. E aí começou a surgir as guerras fiscais. Em 2017, veio uma lei complementar, dizendo que qualquer benefício, isenção, que já era inconstitucional, se não fosse aprovado pelo CONFAS, agora ela pode ser aprovada por dois terços das unidades federadas ou um terço de cada região. Nós estamos em cinco regiões brasileiras, então dois terços das unidades federadas e um terço da região, você já tem um benefício aprovado. E mandou extinguir todos que estavam concedidos de forma irregularmente. Então, o Estado de Mato Grosso tinha diversos benefícios concedidos de forma regularmente, até a questão da apuração da estimativa simplificada, que a gente calculava por carga média somente na entrada dos produtos. Então, isso a partir de 2020 vai ser derrubado. Todos os contribuintes terão que apurar por conta gráfica. Doutora, tem outro aspecto aí, um pouco técnico, mas que eu acho que vale a pena a gente esclarecer. A senhora citou aí a questão de extinguir os benefícios que tinham sido concedidos. E a gente testemunhou aqui que o Legislativo, inclusive, numa sessão até histórica, né, Cláudio? Teve um debate muito forte aqui entre os parlamentares, a sessão, ela durou, de votação, durou, atravessou a madrugada, foi, etc. Mas foi não para extinguir, e sim para convalidar alguns benefícios que tinham sido concedidos. E aí eu queria entender e explicar para o pessoal que nos acompanha a diferença entre extinção e convalidação. O que é convalidar? O que é convalidar? Você vai estar confirmando, você vai estar ratificando aquele benefício. Teve, salvo engano, semana anterior, a convalidação de um benefício, porém, esse benefício está favorecendo apenas alguns segmentos, alguns produtos. E até acho que, acredito que o Mauro Mendes vai estar se manifestando nisso daí para a questão de isonomia, né? Porque como foi extinto vários benefícios, você não pode estar convalidando para apenas uma categoria. Extinção significa que não vai existir mais. Não, acabou. Naquele benefício não tem, acabou. Não, agora vai até... Convalidado significa aquilo que estava concedido... Vigente, é. Vai permanecer. Exatamente. É isso? Sim. O que a gente tem, doutor, é assim, parece que no Brasil, quem faz as coisas direito é penalizado. Eu me lembro lá da história do apagão, né? Você tinha, por obrigação, economizar X% a mais na sua conta de energia. Ou seja, se você tinha um gasto perdulário, se você gastava rodo e ligava ar-condicionado o dia inteiro e tal, para você isso era a maior coisa, a mais simples do mundo. Agora, se você era uma pessoa extremamente econômica, que desligava a geladeira de noite e ligava de manhã, você se ferrou. Porque você não tinha de onde cortar mais, porque você já era econômico. E a sensação do... Por que eu estou falando isso? Com a questão da convalidação, os estados que criaram leis a rodo, que beneficiaram empresas atraindo nessa guerra fiscal maluca, por exemplo, Goiás, tiveram a oportunidade de validar tudo isso. Então, assim, eu fiz uma coisa que é absolutamente irresponsável, gerei uma guerra fiscal absurda, atraí as empresas para o meu estado, e agora o Confaz disse assim, ó, tudo bem, não é legal o que você fez, tá? Mas, tudo bem, a gente aceita. Daqui para frente vai ser diferente. É, exatamente. Então, a gente fica com a sensação de idiota, né? É, porque também para não penalizar os contribuintes que já estavam acostumados com essa modalidade, por exemplo, nós temos empresas, indústrias aqui, beneficiárias do Prodeic há mais de 10 anos. Então, você dormir de um jeito, acordar do outro, afeta toda a empresa, né? Então, eles deram esse prazo para estar se regularizando e se preparando para a nova modalidade. Um novo sistema, né? Exatamente. Quer dizer, o que aconteceu recentemente na Assembleia, se você nos acompanha, sabe disso, os deputados tiveram essa sessão histórica, convalidaram os incentivos, e aí chegou lá para o governador, o governador disse, olha, este aqui não dá. E vetou. E devolveu para a Assembleia, porque o veto tem que ser votado. E aí chegou aqui na Assembleia e os deputados disseram, olha, não, a gente não concorda com o governador. E derrubaram o veto do governador, né? Então... Tudo isso dentro do legítimo jogo democrático. Perfeito, é democracia. E é o que a doutora estava falando, quer dizer, aí alguns setores, que se eu não me engano, são aqueles que já tinham o benefício, ultrapassado 3 quintos do prazo de uso desses benefícios, teriam direito de concluir esse ciclo. Exatamente. Né? Teriam direito de concluir o ciclo. E aí são mais ou menos, segundo a imprensa diz, porque há um sigil, 50 empresas, 52 empresas. E aí todo mundo, o resto, fica olhando e fala, não, peraí, eu também quero. Aí o governador diz, eu não posso abrir mão desse recurso. E como é que começa essa guerra aí? Aí começa uma outra guerra, né? Como é que termina essa guerra? Aí pode estar começando uma outra guerra, né? Que aí existe a questão da isonomia, né? Então, pode estar vendo a questão das ilegalidades, porque às vezes um projeto ele é aprovado, mas ele não olha algumas circunstâncias de ilegalidades. Explica pra gente o que é essa isonomia que a senhora está falando. É a questão da igualdade, porque assim, você disse, são 52 empresas, elas foram favorecidas. E as outras? Que estão perdendo esses benefícios e não tiveram a convalidação, né? Nós temos um exemplo clássico que o deputado Wilson Santos já disse na tribuna aqui, né? Por isso que eu falo, o deputado Wilson Santos disse lá na tribuna. Por exemplo, a Drogazil. Ela tem um benefício fiscal em relação às outras drogarias e farmácias. Só ela. Então, como é que as outras competem com ela? É isso. Quer dizer, se é um benefício pra drogaria, que toda drogaria tenha. Se é um benefício pra loja de beta doméstico, que todas as lojas... É isso que a senhora está falando. Sim, exatamente. Na questão dos medicamentos, essa lei complementar 631, ela já vai estar protegendo o mercado local. Então, ela criou um impeditivo dessas grandes farmácias, porque eles faziam transferência de mercadoria. Então, agora já tem até um inciso contemplando pra estar favorecendo as drogarias locais. Transferência de mercadoria? Como? Eu não entendi isso. É porque eles transferem as mercadorias de um estabelecimento por outro e acabam não incidindo o ICMS. Então, pra eles, fica um prático. Tá vendendo com preço melhor, mais competitivo. Então, as locais que não têm essas distribuidoras, centros de distribuição, acabam pagando a mais. Então, fica difícil pra elas colocarem um preço melhor, competindo com essas grandes. Entendi sua resposta, mas aí me ocorreu uma outra dúvida. Se uma empresa, ela tem várias filiais, como o caso de farmácia, por exemplo. Tem, sei lá, 200 lojas, sendo que 50 são no mesmo localidade, no mesmo estado. E ela transfere de uma filial pra outra incide imposto dentro da empresa, assim? Entrando nessa situação, porque às vezes cede um estado pro outro no incide, aí ela pode estar gerando crédito. Essa questão, assim... Não, mas dentro do mesmo estado. Dentro do mesmo estado, ela é transferência de mercadoria. Aí incide? Não. Não incide. Ah, entendi. Mas o que elas fazem, a drogazil da vida, ela faz a transferência do centro de distribuição... De um estado pro outro. É, e elas têm umas estratégias todas e acabam pagando menos. Só que o governo já percebeu e tá cortando isso. É, nós vamos falar mais do 631, porque ele realmente muda muita coisa. A doutora falou da questão da conta gráfica, antes era por estimativa. A gente vai explicar isso melhor, né, no segundo bloco, pra saber por que que os empresários estão tão aflitos com essa questão da implantação do 631 a partir de 1º de janeiro de 2020. A gente precisa fazer um intervalo, é rapidinho, a gente vai e volta, continue aí conosco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho